E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e olha só aquilo ali galera, se liga, vocês estão vendo ali, tem uma parada saindo fumaça mano, e a gente vai ver o que é, um objeto desconhecido aqui no GTA V, olha só, nossa o que eu matei ali, eu nem vi malandro, passou o bagulhinho, passei em cima, galera olha só malandro, veja só galera, nossa malandro, tá pegando fogo bicho, olha isso, vamos chegar perto pra ver, nossa viado, eita, tá atirando, tá atirando, que isso viado, tá atirando, meu Deus do céu, que praga é essa moleque, Olha lá malandro, olha lá malandro, velho, eu não consigo identificar o que é isso, cara, caralho moleque, olha lá, ele tá, ele tá se teletransportando, Nossa viado, sai, 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 sai que tá atirando, sai que tá atirando, caraca, eu vou descer do carro aqui pra ver galera, será que ele vai me matar? Olha isso, que isso viado, Nossa, tá atirando, tá atirando, ele atira no carro, ele atira no carro, nossa, me matou, cara, galera, que bagulho doido, mano, é uma mistura de, não sei, qual é a mistura, Eu sei que o negócio, malandro, o negócio, ele me mata, velho, olha lá, acendeu, o cara, ele criou aquela carcaça, que eu acho que fica no mar, botou um, Mano, ficou muito louco isso aqui, cara, olha lá, Nossa, o clima mudou aqui, olha lá, malandro, olha lá, malandro, que isso viado, vamos chegar, vamos olhar aqui, vamos chegar perto pra gente ver o que é isso, Nossa, ficou demais, galera, é um monstro, sei lá, um bagulho extraterrestre aqui, ó, é, ó, aquela carcaça que fica no, no fundo do mar, fumaciando, E o negócio atira, velho, incrível, olha lá, olha lá, que que é isso, galera, ficou demais, mano, sinceramente, ficou muito louco, vamos lá morrer mais uma vez, Essa praga aqui, vamos ver se ele vai atirar em mim, ai, 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 eu acho que agora ele não atira mais, mano, Quando você morre uma vez pra essas paradas que a galera cria aqui no PC, depois você não morre mais, caralho, malandro, que loucura, O que que vocês acharam, achei muito foda, viado, bom, galera, tá aí, espero que vocês tenham gostado, se gostou, clica no gostei, Se inscreve no canal, se inscreve no canal, obrigado por assistir, olha só, até uma próxima, e falou!